Deu branco no meio da sua apresentação. E agora, o que fazer? Você vai começar a apresentação, você se posiciona, está lá falando e tal, e de repente... O que eu ia falar mesmo? É, vou te dar uma dica aqui, ó, fortíssima, que vai te ajudar demais, demais, demais. Mas antes eu queria que você se inscrevesse aqui no canal, clica aí, inscreva-se, ative o joinha, dá o seu joinha aí, o seu like, e compartilhe esse conteúdo para quem você acha que merece aprender isso também. Não fica só para você, não. Tem algum amiguinho seu aí que está com medo de dar branco no meio da apresentação? Passa para ele esse vídeo aqui, meu amigo, minha amiga. Vamos lá, deu branco no meio da apresentação. Você está lá no meio da apresentação daquele branco, o que você faz? Para não dar a bandeira, sabe o que você faz? Você volta atrás, simples. Está lá no meio da apresentação, deu branco. O que eu ia falar mesmo, né? Você pensou o que eu ia falar mesmo. Bom, gente, aqui, antes de continuar, eu quero recapitular, vamos lá, para o que a gente estava falando aqui. Ó, a gente falou sobre isso, isso e isso. Então, lembre-se, recapitulando aqui. Essa embromação que você vai dar, vamos dizer embromação, né? Esse enrolado aí que você vai enrolar o pessoal, né? Fazendo essa retrospectiva aqui, né? Do assunto, recapitulando, né? Recapitulação. Isso vai dar tempo de você lembrar o que você ia falar. E se, por acaso, não der tempo de você lembrar aquilo que você ia falar, você segue em frente. Mas, pelo menos, você fugiu daquele momento do branco. Então, uma alternativa que você tem, na hora que dá branco, faça uma recapitulação do conteúdo. Volta um pouquinho atrás. E, importante, não deixe as pessoas perceberem que você deu branco. Pode ser isso, na sua apresentação ao vivo, num palco, na apresentação do seu TCC, também numa palestra que você for fazer, numa aula que você for dar, certo? E também vale para a sua live, no meio da live e tal. Agora, se o pessoal perceber que você teve um branco, isso é coisa que acontece com todo mundo. Até eu, que tenho muita experiência, às vezes me dá branco no meio da palestra. Às vezes me dá branco no meio da live. Sabe o que eu faço? Eu brinco. Ah, nossa! O que eu ia falar mesmo? Deu branco aqui? Mas depois eu lembro. Vamos em frente. Não se preocupe com isso. Isso é super natural. Acontece. E outra, a gente não nasceu para ser perfeito. A gente nasceu para ser real. E se você mostra que você tem essa fragilidade, que você é vulnerável, que pode acontecer com você a questão de dar branco, isso vai conectar com as pessoas. Eles vão perceber que você é uma pessoa real, assim como elas. Pois o branco acontece com todo mundo. A questão é você usar essa pequena estratégia para sair dele. Gostou desse vídeo? Então deixa aí o seu like, inscreva-se aqui no canal, ativa o sininho para notificações de mais vídeos e vem comigo em outros vídeos aqui no canal que vão te ajudar a falar melhor em público, a gravar seus vídeos e também fazer suas lives. Isso aqui é só a pontinha do iceberg do conteúdo que tem no curso Destrave, Grave e Arrase, que você conhece clicando sem nenhum compromisso. Clica aí no link na descrição desse vídeo que você vai conhecer o curso completo Destrave, Grave e Arrase. Comigo, Fernando Cunha. Comunicação é tudo. Tamo junto até debaixo d'água. E lembre-se sempre, hein? Atrás da lente sempre tem gente. Até um próximo vídeo. Tchau, tchau.